Ser mãe é tirar de si mesma para dar aos filhos. É tirar de seu próprio corpo para vesti-los. É tirar de sua própria boca para alimentá-los. E muitas vezes esconder nossa própria tristeza para vê-los sorrir. Um abraço no coração de todas as mamães guidovalenses. Nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Música Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Música Mas como é grande o meu amor por você. Música Música Música